Boa noite pessoal, eu tô aqui porque eu desconfiava que ela tinha, que ela agitava diferente em vários níveis de água e me fizeram uma pergunta em um dos comentários e agora eu consegui tirar essa dúvida Teve um outro vídeo que eu postei antes da carga máxima, ela tava vazia e foi carregando e agora eu vou ligar ela no cama e banho, vou colocar ela no nível 1, a lavadora tá no nível 4 e vou iniciar Ela tem uma agitação super curta, o que é bem interessante no nível 1 É bom que essa cueca amarela vai fazer um papel bem legal aí E aí E aí Vou passar para o nível 2 de água, ela vai fazer a mesma agitação. E, se eu não estou enganado, o 3 e o 4, ela já... Ah não, o 3 ela ainda manteve. E aí se eu passo para o nível 4... Ela não precisou encher e ela não trocou a agitação. Esse é o nível 3, ó. E aí se eu passo para o nível 4... E aí se eu passo para o nível 4... Eu vou trocar a agitação para o nível 4... A gente consegue ver que a amplitude é muito diferente. A Consul teve o cuidado de pensar... Olha a cueca amarela surgindo. Ó... Teve o cuidado de colocar as agitações em níveis... Mesmo não sendo tantas agitações, de acordo com o nível de água... Ela consegue fazer uma agitação diferente... Para cada nível. Tem bastante cueca e camiseta nessa carga. A gente está aí há muito tempo. Deixa eu voltar ao ciclo... Então... Então... ... O que é isso? Vamos escolher outro ciclo? O uniforme tem a mesma agitação do cama e banho, eu andei dando uma olhada neles. Vou colocar em roupas íntimas, roupa leve, que seria o delicado, nível 1 e vou iniciar. Então, delicado nível 1. Não sei se isso vai ter diferença. E vou trocar para o delicado nível 4. A pausa entre as agitações é menor. A pausa. 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 O ciclo tedioso. O tiramanchas, por exemplo, no nível 1, tem a mesma agitação do cama e banho. ... Música... E só que você não consegue usar esse se você não ficar em cima da máquina. Então ela tem toda uma escala de nível e programação que ela segue. E se eu trocar o tiramanchas para o nível 4, ela volta para aquele camibunho que nós estávamos vendo. O vídeo está chegando em 10 minutos. Eu devo estar testando essas agitações. Mas deve ter pelo menos mais uns 15, então essa roupa está batendo uns 25 minutos já. Eu vou colocar a roupa sem trifugar. Assim que ela drenar, eu volto para a gente continuar o vídeo. Olha a bomba, ouçam, como se a água tivesse acabado, mas a lavadora ainda está cheia. Porque a água está descendo devagar pela mangueira e indo direto para a bomba. Como se a lavadora não tivesse água para puxar, porque a bomba não está puxando direto do cesto. Ela está puxando de um outro cano que desce a água. E aí a movimentação aqui dentro, porque a água da lateral está escorrendo pelo agitador. E aí a movimentação aqui dentro da água. E aí a movimentação aqui dentro do cesto. E aí a movimentação aqui depois de uma pêta na água. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Assim que ela conclui a drenagem, eu volto. Parece que terminou de drenar, ficou só o resto da... Então era uma carga bem cheia, drenando deu em cima do nível 3. Então foi bem cheia mesmo. Vamos lá. 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 Mas é só quando o motor entra em ação Que a gente ouve aquele barulho 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 Obrigado. E aí ela vai fazer a centrifugação e se eu desligar ela vai frear. Bem eficiente, eu vou colocar a centrifugação de novo para ouvir o barulho, porque agora a roupa já está mais seca. A revisão A, 29 de 5 de 2017. Explicando como funciona o ciclo de reutilizar a água, nivelar a lavadora. E aí, pessoal, é isso aí. Até mais. Obrigado. Obrigado.